Demoníaco é, eu queria que ela fosse pro quinto dos infernos Fofoca no final do vídeo né Grita aí pessoal, dá um bom dia aí Bom dia Chegou o último dia de aula E eles trouxeram um banquete aqui Vou mostrar o banquete pra vocês Olha aqui, temos muitas coisas Muitos doces Deixa eu ver o que tem aqui Olha, salgadinho de queijo, é salgado Salgadinho de queijo Salgadinho de cebola Vou separar aqui o que é salgado E eu desarrumando O que já arrumaram A gente agora vai começar a comer Eles vão, eu vou me sentar aqui Começar a comer e eles vão começar a me servir Não veio Xuxa, não veio Angélica Não veio Eliana, mas Mara Está aqui, Mara que fez a organização Eu tô aqui só de bonito Fazendo aquele pai de festa Que leva o filho só na festa E a mãe que faz tudo Aí ela organizou, ela entrou no grupo dos pais Pra cada um trazer as coisas E a gente vai começar Mara, tu gosta dessa turma? Amo, adoro Aí ano que vem, se eu estiver nessa sala Mara também vai estar também Aí a gente vai estar tudo feliz aqui Olha, esse bolo tem cara de delicioso Eu que trouxe Pessoal, agora eu tô fazendo aqui o boletim E tendo que dar o resultado pra eles E é uma coisa muito difícil Porque eu achei que a nota dele tava boa Na nota da quarta unidade Então eu tenho que dizer que infelizmente Você tá aprovado Quase morreu do coração O menino tava respirando mais facilidade agora Então a partir de hoje Vocês estão de férias Vai quebrar a laje, vai? O que é isso que tu tá me dando? Um real Pra que tu quer me dar um real? De agradecimento Hã? De agradecimento Tá me agradecendo, me pagando? Não, mas eu não vou aceitar o dinheiro não Ah, pode ficar A prefeitura já me paga Pra eu fazer meu trabalho Mas feliz, feliz alguma coisa Feliz Natal, feliz Ano Novo Parabéns por ter passado Você é um ótimo aluno E quem sabe a gente se vê ano que vem Que tu vai pro quinto ano, né? Então a gente se vê Tchau Vote sempre Minha gente, olha essa professora aqui Ela entrega chocolate Pra as mães Olha as provinhas dela Isso é uma humilhação pra mim Ah, deixa eu contar Essa professora foi professora de Lidiane Foi lá e foi quem? Moribeca? No Joana da No Joana d'Arc Meu Deus do céu Eu vim da minha A escola que eu venho A Lidiane me persegue É uma professora de milhões Sem contar que ela foi minha supervisora Assim que eu entrei na prefeitura Menino, Cícera é tudo Professor exemplar É, eu não sou não Mas você é Minha banca tá lá do outro lado E eu não dou nada a ninguém E muito menos tem nada a grampear Porque eu não tenho nada pra grampear Faça uma ressalva Explica, você não tem nada ainda Porque você chegou agora A sua turma estava contra professora Você pegou no finalzinho Então não tem nem como você Fazer capinha assim Fazer dançar assim É isso aí Cícera tá de parabéns Aplausos para Cícera É, tá pensando o que? Tem professores e professores Tem gente que elabora bem elaborado As outras também tem aqui Outras pessoas A maioria tá com as caixinhas Cheias de docinhos De coisa pra poder dar aos pais E eu não tô dando nada Já faz muito tempo Na realidade eu nunca participei Desse momento de entregar as provas Porque eu entrei na prefeitura Eu era da EJA Então praticamente não era Que não funcionava dessa maneira Era eles mesmos que pegavam a nota Dentro da sala de aula Eles já sabiam Então não era uma surpresa Que o pai chega Meio que do nada na escola E recebe a notícia Que o aluno não passou Não Então eles já sabiam Com as notas que ele vinha recebendo Era todo mundo adulto Então depois disso Foi pandemia Foi não sei o que Então meio que não Tá muito calor Ah, bem lembrado Ó, aqui não dá pra ver não Porque eu tô muito suado E as outras professoras também Tão muito suadas Aqui é muito, muito, muito calor E por isso que a gente fica falando Que eu tô fedendo o suor Isso aqui, ó Tá tudo molhado De suor A professora ali tá se abanando Já prendeu o cabelo Mostra Cícero Ele tá molhado Eu vi aqui atrás Tudo molhado de suor Por isso que a Pauliana chegou lá em casa E disse Nossa, tu tá com cheiro ruim Você passa esse dia todinho aqui É de morrer de tanto suor E sem contar que tem pombo ali, ó E o pombo faz cocô na cabeça de todo mundo Eu tô até com medo Vou até botar esse papel em cima da minha cabeça E vou mostrar pra vocês Peraí Os pais sentam aqui E acaba limpando o... O cocô sem querer, ó Então quem fica por aqui por baixo Pode receber uma rajada De bosta Então tem que ter muito cuidado E outra coisa que eu observei Cícera ganhou muito presente Eu não ganhei nenhum sabonete da Natura Porque todo mundo ganha alguma coisa da Natura Vê Deixa eu mostrar aqui o que é que ela ganhou Olha, olha, olha Ela ganhou um creme hidratante De rico Ela ganhou uma colônia de pitanga E ela ganhou um tucumã Um creme para as mãos Ainda tem lá em cima presente Ainda tem lá em cima presente Tu quer ajuda pra receber os presentes? Pra levar pra minha casa Menina, se tu quiser ajuda Eu posso testar os produtos Aí depois que eu testo O hidratante é da nossa casa Ah, não, olha o suor Eu estou Menina, você fica muito louco Aí depois o povo chega lá em casa Tem um monte de roupa É porque tem que lavar imediatamente Aí eu boto lá essa camisa jogada em algum lugar Aí eu acumulo da semana toda Vamos lá pra outra mesa? Estou andando pra ver se o vento chega Eu vou abanando que já abana dois Obrigado Então minha gente, cheguei aqui na prefeitura E vou aqui lutar por mais um momento Mais um expediente Vou preencher um requerimento Pra poder continuar em mais uma escola No turno da tarde Eu vou explicando pra vocês Vou começar um vídeo agora novo com vocês Vocês já sabem do que se trata Pelo título do vídeo Pela capa E já já eu começo a contar o resto Muitos becos Muitas entradas E eu sigo aqui procurando sala 5 Já tô na 7 Sala 8 Já me perdi É aqui? É aqui? Ah, se tu falasse sala 5 eu vim pra cá Ah tá Boa tarde Boa tarde Você tá perdido Educação especial e prestação de contas Eu não vou prestar contas a ninguém Meu Deus, é onde é? Já me perdi Oi, tu sabe pra onde fica o setor? Já veio aqui? Não, eu vou perguntar aqui Obrigado Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Onde fica? É, eu sei Ah Na porta aqui É bem Pabelito Uma eternidade depois Vou gostar do sim, levei ou não Agora eu vou para outro setor Vou bater na porta de outro Deixa eu ver Olha, tu acredita Eu vim perturbar Tu acredita que eu separei o creme pra tu O negócio do cabelo dela E um negócio de hidratação pro cabelo seco dela Ah, eu só tô me gravando Meu celular de rico Por isso que ele não chegou assim, ó Não É porque eu tô gravando o meu rosto Eu cheguei assim Porque eu tô gravando o meu rosto E finalmente cheguei em casa novamente E eu vou pra mais atualizações pra vocês Foi o último dia de aula Foi o começo das férias Só que na realidade entraram de férias Todos os alunos que já estavam aprovados Notas boas da primeira, segunda, terceira e quarta unidade Mas ainda tá tendo aula Eu tô indo pra escola todos os dias Pra fazer recuperação E fazer alguns trabalhos com os alunos Que ainda tem um pouco mais de dificuldade Agora a tarde eu tô livre, leve e solto aqui Tô me servando a vida dos outros aqui Muito bom, ó o lugar calmo Hoje nem quente tá Já já vou pra piscina descansar Que o professor descansa também Descansa por enquanto Quando chegar o mês que vem Eu vou estar de férias Mas quando chegar em fevereiro Começa tudo de novo Mas fevereiro tá um pouco longe A gente ainda tá no final de dezembro Então vê que maravilha Eu cheguei aqui Comecei a dar aula numa sexta-feira Então o primeiro dia de aula eu dei numa sexta Já foi sábado e domingo depois pra descansar mais ainda Depois já tive mais duas semaninhas de aula Já começaram as férias E tá bem tranquilo assim pra mim Gostei bastante do ambiente Gostei bastante do lugar Pra dar uma explicação melhor pra vocês Quando eu passei no concurso Eu passei pra um horário Eu passei a ficar em um turno Um horário E enquanto eu tava lá em São Paulo Aqui em Pernambuco Eu tiveram vários concursos Então eu sou da prefeitura de Jaboatão Tem a prefeitura do Recife Tem a prefeitura do Cabo Tem a prefeitura de Ipojuca Tem a prefeitura de Olinda Então todos esses lugares fizeram concurso esse ano Se eu soubesse que ia ter concurso esse ano aqui Eu teria vindo antes pra fazer esses concursos Porque já fazia mais de 10 anos Que não tinha esses concursos aqui no estado Então eu acabei não participando desses novos concursos Então eu perdi grandes oportunidades Mas a vida é uma caixinha de surpresa Então me reserva muitas coisas Mesmo assim eu fui na prefeitura E preenchi cadastros Pra poder ter disponibilidade Pra assumir uma escola à tarde Então caso tenham disponibilidade Eu vou trabalhar amanhã e tarde Que pra mim é muito mais importante Que o salário também vai dobrar Não que eu viva pensando em salários Em coisas desse tipo Mas pra você reerguer a sua vida Você comprar suas coisas novamente Você correr atrás de melhorias Você precisa trabalhar Mas nesse meio termo Eu penso muito que eu quero mais Eu quero um... Não sei ainda o que eu quero Mas eu vou procurar as minhas melhorias Nem que eu faça mais concursos Seja o que for Lembro que uma pessoa lá em São Paulo Falou pra mim que eu esquecesse essa história de concurso Que eu tinha ainda vocação pra outras coisas Essa pessoa não foi Lidiane, tá? E a pessoa que me deu um conselho Eu queria que ela fosse pro Quinto dos Infernos Não pelo conselho dela Mas é porque ela é uma péssima pessoa Sim, minha gente Tem gente que vocês acompanham Que vocês não fazem ideia De quanto tóxico Quanto demoníaco é Uma fofoca no final do vídeo, né? Por que não? Então o vídeo foi esse Espero que vocês estejam gostando de acompanhar O céu aqui sempre tá azul Sempre tá feliz Que esse céu traga essa felicidade aqui pra essa casa Traga essa felicidade pra mim Não só pra essa casa E pra onde eu for Que esse céu me acompanhe E que eu demore um pouquinho a chegar no céu também Então é isso Até o próximo vídeo Fui roteirista e produtor artístico Por mais de 15 anos Em um ambiente escolar E esse também eu posso considerar O meu primeiro trabalho profissional No mundo das artes Eu iniciei com a cenografia Fiz curso de cenografia aqui em São Paulo Já era um dom desde sempre Que eu tinha desde criança Que eu gostava de construir Adereços e materiais E sempre decorar algo meio temático Ao passar dos anos eu fui me especializando Fui procurando fazer aquilo que eu gostava Virar o meu trabalho Depois fui desenvolvendo roteiros De acordo com as necessidades Dos temas apresentados todos os anos Pela instituição de ensino Um diferencial é que mesmo que o tema Fosse relacionado a algo já existente Como os clássicos da Disney Eu criava diálogos e histórias Que tornava tudo autoral Mas baseado naquele universo E nesses 15 anos Eu aprimorei os meus conhecimentos Tanto de roteiro quanto figurino Porque eu construo também Manualmente figurinos do zero Sem utilização de máquina de costura Todo esse dom manual artístico Veio me dando subsídios Para poder ter um conhecimento amplo Da área artística Esse foi um pequeno resumo Dessa história Dentro de 15 anos Trabalhando na mesma instituição Fazendo trabalhos manuais Roteiros Gravações de vídeo E essa foi minha pequena história Criação e coordenação De projetos artísticos Por dois anos É uma empresa também educacional Eu fui contratado Para criar projetos artísticos Mas que contemplasse também O pedagógico Entre outras funções Eu desenvolvia A abertura de eventos Que envolvem as linguagens Da dança Do teatro Do audiovisual Como eu também tenho Uma pequena base de histórico De dança popular e clássica Mais uma vez Eu desempenhei Mais do que as minhas funções Além do prazer Que eu sentia Em entrar mais Em todas essas áreas Eles me traziam Inúmeros conhecimentos E aprendizados Eu criava peças teatrais Utilizando crianças e adolescentes Eu coordenava em si A organização do evento Correndo atrás de pautas Nos teatros Fazendo as cotações Para contratações de serviços Apesar do brilho maior De um evento Ser a parte artística A que mais eu me identificava E aí O Conexor E aí E aí E aí E aí